Boa noite nação, passei aqui para fazer esse vídeo Matheus Gonçalves, meio atacante, 27 anos E Dudu, já foi apresentado na Toca do Leão Só falta o nome dos jogadores, saí no BID Para ver se tem condição de jogo domingo Domingo não, segunda Dia 10 contra o Vila Nova Vai depender de Léo Condena Léo Condena Eu não vou dar nenhum nome dele, Léo Condena Dudu e Matheus Gonçalves Dudu veio do Volta Redonda, destaque do Campeonato Carioca Matheus Gonçalves veio do América Mineiro Passagem pelo Ceará também Vamos ver o que acontece aí, brincadeira para o meu lado Se pelo menos o Matheus Gonçalves não estrear segunda-feira Pelo menos a Rádio Nacional, os dois jogadores Botar os dois no banco Para testar logo contra o Vila Nova É isso aí galera, se inscreve no canal e deixa o like E rumo aos três pontos contra o Vila Nova O Dudu e Matheus Gonçalves Já foi apresentado, só vota aí para o BID Fui